Em cada gesto, uma demonstração de carinho daqueles que vieram em procissão para saudar, pedir e agradecer a Nossa Senhora do Monte Carmelo. Eu vim aqui em procissão para ver Nossa Senhora, a Virgem Maria, a Mãe do Rei, do Rei dos Reis. Por dois anos não celebramos a procissão por causa do coronavírus e hoje estamos aqui para alcançar a graça da Mãe de Jesus e da Nossa Mãe. Esta tradicional procissão ocorre em Haifa, cidade que possui uma bela paisagem do Mar Mediterrâneo e do Monte Carmelo. Segundo as escrituras, aqui esteve o profeta Elias e neste lugar nasceu a Ordem Carmelita. É aqui no Monte Carmelo que nasceu a tradição de Nossa Senhora do Monte Carmelo, o nosso primeiro convento. É a única ordem fundada aqui em Haifa, de 1207 a 1214, com o patriarca Alberto de Jerusalém, que entregou a primeira regra aos frades do Monte Carmelo. Em 1251, São Simão, estoque superior dos carmelitas, suplicou à Virgem Maria um sinal de proteção contra os inimigos. Em uma visão, Nossa Senhora lhe deu um escapulário, assegurando a promessa de proteção para todos aqueles que o usarem. Com grande festa, os escoteiros deram início à procissão que saiu da Igreja de São José e percorreu as ruas da cidade. Próximo ao andor de Nossa Senhora, o carinho dos filhos que saúdam e recorrem à sua intercessão. Para homenageá-la, crianças vestidas com as cores do manto da Virgem, como a pequena Maria que veio junto com sua tia para agradecer. Amamos a Virgem Maria. Foi ela quem nos deu Jesus. Todos os anos, após a Páscoa da Ressurreição, celebramos esta festa. Em procissão, levamos a estátua da Virgem Maria, a Estela Maris. Com o coração de pastor, o patriarca latino de Jerusalém, sua Beatitude Per Batista Pizzabala, acolheu aos que vieram ao encontro da imagem da Virgem. Maria, como todas as mães, consegue reunir a família. É uma das poucas ocasiões em toda a Igreja da Terra Santa, Palestina, Jerusalém, Galileia, que se encontram em Haifa, no Carmelo, a fim de celebrar nossa mãe. Acima de tudo, estamos aqui para agradecê-la, porque saímos desses dois anos bem difíceis. Recomeçamos nossas atividades e confiamos a ela o ministério do novo bispo que foi ordenado, que servirá a este território pastoral, Dom Rafiq Naha. A procissão terminou no Santuário Estela Maris com a bênção do patriarca latino de Jerusalém. A procissão terminou no Santuário Estela Maris com a bênção do patriarca latino de Jerusalém.